A origem do universo, a evolução das espécies, as mulheres, nenhum desses enigmas intriga tanto a humanidade quanto o maldito cubo mágico. O objetivo é deixar todas as cores juntas. Assim, bilhões e bilhões de neurônios já foram gastos no mundo todo tentando essa façanha. Mas o Mortadela resolveu dar um fim nesse mistério. Trouxemos um especialista para mostrar para você como resolver o cubo mágico em 10 passos. Vamos lá! Número 1. Nomeie as 6 lados da sua cubo. 1, 2, 3, 4, 5, e o de baixo é o 6. Número 2. Nomeie as colunas horizontais como A, B e C. Número 3. Mova 2 quadrados vermelhas para a coluna A da lado 1. A, 1. Número 4. Arraste 2 amarelas para B, 2. 5, 3 brancas para C, 3. 6, 2 vermelhas para B, 1. Número 7. 3 brancas para C, 3. Hum, mas aí o vermelho sai do lugar. Número 8. Volta vermelha para o lugar e gira 2 amarelas para A, 4. Não, não, A, 3. 9, 2 cubos laranjas para C, 5. Número 10. Pegue uma martela e bata na lado 1, lado 2, lado 3. Ah, que saca! Prontinha! Viu? Não tem segredo!